Olá internauta, veja no Bom Dia Minas desta quinta-feira as celebrações do Corpus Christi. Nós vamos falar também sobre alimentação saudável, como aproveitar melhor as vitaminas dos sucos naturais. No futebol tem as informações do Atlético para o jogo contra o Tijuana e os melhores momentos de Atlético Paranaense e Cruzeiro pelo Brasileirão. É às seis e meia da manhã depois do Globo Rural e eu espero você. Até lá.